Sejam bem-vindos à Embaixada de Angola, na Turquia. Queria ir no Brasil, com quem estamos a organizar este ciclo de cinema. Uma saudação especial à Embaixadora Paula Leal da Silva, que é uma mulher direita. Hoje estou a falar em português porque estamos a celebrar a língua portuguesa. O meu querido amigo do Embaixador do Brasil, Eduardo Gradilona. Os embaixadores aqui que nos honram com a sua presença de Cuba, de Argentina. Hoje a celebrar 23 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Como disse, estou por essa razão a falar em português porque é o nosso principal património. Por quase 300 milhões de pessoas por todos os continentes. Temos aqui uma audiência de diplomatas, académicos. e a escolha do cinema é uma feliz iniciativa. É um filme da rainha Ginga, guerreira, muito conhecida por toda a África pela sua força, a sua tenacidade e a sua inteligência. Como diplomatas e políticos, vamos perceber que já naquela altura era preciso utilizar a resistência e também negociar sempre que fosse necessário. E convido os meus queridos colegas, a Embaixadora de Portugal, a dizer duas palavras para esta ocasião. Boa noite a todos. Vou ter convidado para abrir a cerimónia das celebrações aqui na sua bonita embaixada. Não vou demorar muito tempo. Eu queria apenas dizer que a CPLP é um exemplo único de cooperação entre Estados Unidos. É um exemplo único de cooperação política, mas também de cooperação em todos os setores, como a cultura. De que é exemplo esta iniciativa presente? E eu não gostaria muito de conversar, mas eu gostaria de dizer que a CPLP é um grupo de cooperação muito especial. Como a economia, política, diplomacia e muitos outros setores nos quais, de forma muito relevante, os países membros da CPLP de facto cooperam entre si. Neste momento, a comunidade de países de língua portuguesa é presidida por Angola e nessa medida é relevante, efetivamente, continuarmos a trabalhar em conjunto. Mas o dinamismo da CPLP também é demonstrado por facto de ser uma comunidade com tantos países observadores. Eu acho que isso é um elemento muito importante e que diz bem da relevância política internacional da CPLP. E uma palavra final para dizer apenas que a cultura, digamos assim, é a diplomacia, ou deverá ser a diplomacia do mundo de hoje. Porque é justamente através da cultura que os povos se conhecem, que os povos acedem à identidade uns dos outros e só dessa forma é possível trabalhar em conjunto, é possível o diálogo, é possível um caminho sólido para a paz entre todos os Estados. De maneira que eu acho que é muito feliz esta iniciativa de nós podermos passar a mensagem do que é a identidade de cada um dos Estados-membros da CPLP e também a identidade cultural da própria CPLP através de uma iniciativa cultural que mostra obras cinematográficas dos três Estados-membros que têm aqui residência em Ancara. Queria também agradecer a todos os presentes, como fez o meu amigo, o meu colega, o embaixador de Angola e também às entidades e representantes dos nossos amigos turcos que aqui se encontram hoje. Muito obrigada. E finalmente, eu quero agradecer a todos os seus amigos. É cinema de língua portuguesa. Angola Bicelci, por dar boate lixo, hazırladu için teşekkür etmek istiyorum. Ache nós, Portugal, Angola e Brasil, que são os países aqui sediados, há tempo estamos planejando fazer um festival de cinema na nossa língua. Portekiz, Angola ve Brasília, edilikler, çok uzun zamandan verip bunu hazırlamak istiyorlar. Film, gostarisi. Temos meus colegas latinoamericanos, nós temos o nosso festival de língua, da nossa língua, festival de cinema latinoamericano. Então, é um prazer muito grande meu estar aqui, agora, num festival especificamente da nossa língua. Ve latinoamerikadan ülkeleri zaten biz beraber bir film, gostarisi yapıyoruz, ama şimdi bu ülkes olduğu için portekiz film, gostarisi, çok mutluluk duyuyorum. teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Salı ve Çarşamba günü, ikisi de Brasíliaçilik de olacak. Ve bir daha, Angola Büyükelçisi şükür etmek istiyoruz. O cource. take Saný Büyükelçisi şükürtisi şükürtisi şükürtisi. Aduzlu şükürtisi 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 şükürtisi. Porque a guerra é a política por outros meios. Então, viva a Cplp e obrigado a todos por terem vindo.